O teu amor faz o meu corpo espremecer Teu doce beijo me derrete o coração Teu jeito sexo me dá a sensação De estar vivendo eternamente de prazer Todas as coisas que somente você tem Sob medida essa vida é sempre assim Eu vou vivendo pra você e você pra mim Aperte-me em seus braços, meu bem, até o fim Eu vou te estremecer Uou, 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 eternamente de prazer Uou, 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 eu vou te estremecer Uou, 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 eternamente de prazer O teu amor faz o meu corpo estremecer Teu doce beijo me derrete o coração Teu jeito sexo me dá a sensação De estar vivendo eternamente de prazer O teu amor faz o meu corpo estremecer Teu doce beijo me derrete o coração Teu jeito sexo me dá a sensação De estar vivendo eternamente de prazer Todas as coisas que somente você tem Uou, 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 sob medida essa vida é sempre assim Eu vou vivendo pra você e você pra mim Aperte-me em seus braços, meu bem, até o fim Eu vou te estremecer Uou, 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 eternamente de prazer Uou, 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 eu vou te estremecer Uou, 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 eternamente de prazer Uou, uou, eternamente de prazer